Te amo alegria, pois eu sonhei e acordei pensando nela Pois ela é minha menina E eu sou o mundo dela Ela é o meu amor E eu sou o amor de dela A rosteira já deu rosa E a rosa que foi Oatma, 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 eu tenho meu coração Na frente da razão E vou dizer pra todo mundo como eu gosto dela Ah, pois ela é minha menina E eu sou o mundo dela Ela é o meu amor E eu sou o amor de dela E eu sou o amor de Deus Mr. Vinícius Junqueira, on bass Patrícia, kauna, board, and vocals Peter, trinta, guitar, vocals . . . . . Os médicos do Brasil Meu amigo Brasileiro Forever Diu Lemeio Bruns Meu nome é Sergio Dias Nós somos os potentes Estamos tão felizes de estar aqui Nós somos muito felizes Música 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 Música